Fala aí, Ardropeiro! Domingão lindo, maravilhoso, dia 30 de setembro, acabando o mês, e eu vou me dedicar hoje, esse domingo, a vocês. A primeira pessoa que mandou pra mim uma dica fantástica, e eu já ganhei os tokens, é a Ângela lá de Arraial do... Arraial de Porto Seguro lá. Olha que lugar lindo, é Arraial lá de alguma coisa de Porto Seguro. Ângela, obrigado por me acessar, obrigado por prestigiar meus vídeos, por me seguir no WhatsApp, nos grupos que eu tenho, por me seguir no Telegram, por participar do Discord também, tá? Você quer que eu faça o seu vídeo? Você tem que fazer essas coisas. Participar do grupo do WhatsApp, no qual eu mando notícias, participar do Telegram, participar do Discord, se inscrever no meu canal, tá? Participar, participar, eu vou prestigiar quem participa, tá? E não mande repetido, pra isso você confere aqui, ó, na lista, antes de me mandar, clica e confere aqui na lista, tá certo? Vê se não tem na lista, se não tiver, me manda, porque aí é certeza que farei o vídeo pra você. Aí, conversaremos, né? Você manda uma foto sua, farei uma arte, e faço todo o vídeo seu, é bem facinho. Ela mandou da Don Tosh, na descrição do vídeo está o link, é o primeiro link. O segundo link é imperdível também, pra você tá ganhando 50 reais, para os primeiros mil cadastrados, clique lá. Mas no primeiro link, você vai se cadastrar na Don Tosh, e vai ganhar 300 tokens. Olha que maravilha, pessoal, tá? E aí, depois você vai ter que preencher os seus dados, aqui bonitinho, ele não tá falando nada de KYC. E aqui tem afiliados, é, não tem nenhum afiliado, porque eu não postei meu link, e o link é da Ângela, tá? Então, se cadastre no link da Ângela. E mande seu, sua matéria última, mande o seu, o seu, o seu, o seu airdrop, tá bom? Que aí eu vou olhar, se for bom, farei, tá? Se eu achar que não é bom, não vou fazer. Então, pessoal, vamos lá. Ah, que mais aqui? Meu A7, ó, tenho 300 DTT. A Exchange tá aqui, o DTT já tá aqui, last price, 0,98, tá? Certo. Por que eu não posso negociar ainda? Ah, só tem gente vendendo, e uma pessoa só comprando. Tá, mas o volume... O pessoal tá comprando, ó. Ah, mas... Olha... É... É... Então, o preço... Se fosse isso, né? 300... Vamos lá. Ele não tá calculando. Estima aqui é 0,098. Tá... 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 Não tá zoando, não tá zoando o negócio aqui. Se alguém conseguir vender, na hora que ganhar, me dá um toque, me ajuda e me ensina. Ficarei muito grato, tá bom? Parabéns pela indicação. Seu nome está, inclusive, na lista. Aqui, agora eu coloco aqui, ó. Dá um toque, tal. E aí, que nem eu coloquei do Daniel. E vou colocar o seu aqui. Então, antes de me mandar, entrem na lista. Participem do grupo do WhatsApp, pessoal, que é esse aqui, onde eu posto notícias. Não é habilitado pra ninguém postar nada, porque o WhatsApp, ele deixa postar tudo quanto é coisa e depois dá problema. Então, eu deixei fechado. Pra você postar seu link de referral, você pode postar no Telegram, que está aberto, ó. O pessoal que está postando, tá? E no Discord, preste muita atenção no Discord, que tem um link específico pra você postar. Perfeito? Tem link aqui, ó. Nas categorias. Olha as categorias e poste no lugar certo, ó. É no referral. Depois, se você postar em outro lugar, você pode ser banido. E não adianta, não é eu que bano. É o bot, ó. Nós temos um bot aqui, tá? E esse bot baniu você. Eu não tenho o que fazer. Não adianta chorar, tá bom? Obrigado por assistir meu vídeo. Dá um tapa no like. Esse tapa é pra Angela, tá? Dá um tapa no like aqui, ó. Compartilha esse vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo seu, você tem que compartilhar esse, tá bom? Então, eu vou olhar. Você mandou. Eu vou olhar na sua rede social. Vou ver se você me segue. Eu vou ver se você está no grupo. Se você não tiver, eu não vou fazer. Então, você tem que fazer essas coisas. Participar. Compartilha esse vídeo, que é da Angela, nas suas redes sociais. E me manda o seu link. Hoje, domingo. Eu vou tirar o dia inteiro pra fazer vídeo pra vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.